Onde é que você vai aplicar, então, essa técnica? Você vai aplicar em aprender frases úteis. Se você pega e foca 20% do seu esforço em aprender frases úteis, isso vai te gerar 80% ou até mais de resultado. Por quê? Porque quando você aprende frases úteis, a expressão já diz, né? Frases úteis. Frases que tenham utilidade, que você realmente vai utilizar no seu dia a dia. Então, por que cargas d'água você vai focar a sua atenção ali nos seis primeiros meses de alemão em frases que você não vai utilizar? É uma perda de tempo. Você está pegando o seu aprendizado de alemão e colocando para o futuro, quando, na verdade, você poderia antecipar as frases úteis e jogar nesses primeiros meses de aprendizado para que você atinja a independência no alemão num prazo ali de seis meses. Então, foque em frases úteis. Sua atenção voltada para as frases úteis vai te gerar ali 80% ou mais de resultados. Então, foque em frases.